Olá, esse é o Turbivap, canal da Subomagnas e cogeração de energia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou compartilhar um pouquinho, algumas informações e atualizações sobre um projeto bastante interessante para quem se relaciona com plantas de geração, plantas térmicas e que gosta, de certa forma, de aprender, de ver novidades no setor. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre esse assunto, sobre a maior turbina a vapor do mundo que está em construção, um projeto bastante audacioso e desafiador e aí a empresa faz algumas comunicações, algumas atualizações do projeto e eles acabam divulgando de forma bastante interessante e eu queria compartilhar com vocês a última atualização que foi agora em julho, para a gente entender como está ficando isso aí. De novo, eu já falei sobre ele, eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo, especialmente falando sobre a turbina, eu não vou lembrar agora de cabeça as informações, mas vai lá, assiste que está bastante interessante a hora que acabar esse vídeo aqui e você corre lá. E aí eu queria então correr com vocês aqui, bem rapidinho, discorrer um pouquinho sobre alguns detalhes desse projeto. Então começando aí, a última atualização foi em julho e aí ele vai dar as informações dessa unidade nuclear, mais de 12 mil funcionários aí, a primeira usina nuclear depois de 30 anos, vai fornecer aí energia para mais de 6 milhões de pessoas e aí a gente vai vendo, então ele vai comparando os progressos, né? Na última vez que eles mostraram o pé que estava e hoje como que está isso aí, estão aqui, só voltando aqui um pouquinho, não são grandes conhecedores de usina nuclear, mas aqui vão os reatores, né? E toda essa estrutura aqui, existem regulações aí bastante exigentes em relação a essa parte, a parte de segurança, fatores de segurança bastante elevados, elevadíssimos na verdade, em função aí do potencial de risco ambiental, risco de radiação, por exemplo, como houve lá em Fukushima, em Chernobyl, rio, então aqui existe uma regulamentação bastante exigente, por exemplo, terremoto, avião, né? Se colidir um avião aqui, a estrutura tem que ser robusta o suficiente para suportar, né? Porque existe um perigo muito incipiente aí e não precisa entrar em detalhes a questão da radiação, né? Depois de muitas décadas aí, a gente ainda tem problema nesses lugares que houveram problemas, né? Existem ainda radiações e tal, então aqui tem todo um risco envolvido. Aí ele está mostrando um pouquinho da evolução da sala de controle, esse aí é o guindásco que vai servir para os reatores e para a turbina também, né? Eles vão estar instalando lá. Aí os edifícios, né? Toda a parte ali da civil. Aí ele está lá dentro, né? Do lugar onde vai instalar o reator, ele chama do coração pulsante da usina. E aí o guindásco lá em cima, 750 e poucas toneladas, ele vai puxar, né? Para elevar esse reator, ele vai ser deslizado lá dentro, por trilho. E aí depois ele é inserido ali, né? Onde ele vai operar. Aí os geradores de vapor serão colocados para retirar o calor do rotor, para gerar o vapor, para alimentar, aí sim, né? A maior turbina a vapor do mundo. Aqui ele mostrou, né? A chegada aqui de um reator desse. Cada um pesa 520 toneladas, mais de 25 metros de altura. Então, imagina o porte dessa usina aí. O primeiro chegou em maio. O vapor que o produto era utilizado na sala de turbina, que está logo do lado, né? Então, vamos dar uma olhadinha lá, como que ficou a evolução. Então, essa daí é a casa de máquina, né? Sua turbina, unidade 1. Então, eu tinha mostrado, eu acho que ele vai mostrar aqui na evolução dele. A última imagem que eu tinha mostrado era toda a estrutura, pé direito, né? Azul, que era lá em 2020. Então, aqui, ó. Ele está mencionando aqui, ó. Então, aqui está toda aquela estrutura, né? Aqui dentro vai a turbina, né? Uma unidade, na verdade, é o que ele fala, né? Uma Arabelli daquela que é a maior turbina a vapor do mundo, que eu já fiz o vídeo dela, né? De novo, eu vou deixar aqui no card para você dar uma olhadinha lá. Então, ali estavam as estruturas. E agora, né? Ele está na sala de operação lá, aqui dentro, portanto, né? Então, aqui, né? A ponte vai içar isso aí. Aqui, bastante interessante, né? A parte de baixo, né? Da construção civil, né? Da base civil. Então, aqui, tudo é a casa de máquina. Aqui, quando é construção civil assim, né? São suportadas aqui, são chumbadas, né? Junto com o concreto armado, as bases, né? As chamadas sole plates. São bases de aço, né? Bastante espessas. Onde vão dar toda a sustentação mesmo do conjunto, né? Do turbo gerador. Mas aí, aqui, a parte da alvenaria, né? Então, é tudo concreto armado. Monta-se aqui as caixas, né? E faz um concreto. E depois vem só um grauteamento. Aquele concretinho mais fino, né? Mas é uma camada bastante espessa. Enfim, aí também existe regulamentação específica. Norma específica para tudo isso aqui. Então, uma baita de uma engenharia, né? Quem tem a oportunidade de participar de um projeto desse aqui, equivale a várias faculdades, né? Na área. E aí, para baixo, né? Tem a parte de sistemas auxiliares, de condensação, lubrificação, né? E aí vai passando as tubulações, né? Então, parte fica acima do piso, parte abaixo do piso, né? Então, imagina, né? Toda a robustez dessa estrutura em face do peso dessa turbina, que agora não vou me recordar. Depois vocês dão uma olhadinha lá no outro vídeo que eu fiz. Mas todos os esportes dinâmicos, né? E também estão considerados, por exemplo, né? Para todo efeito, a parte de análise, né? Na fundação de esportes. Considerando o curto-circuito dessa estrutura, né? Uma rejeição de carga da turbina. Enfim, tem todo um fator de segurança também, né? Então, muito interessante, né? Já foi tudo avançado, né? Daquele último laço, só tinha as colunas aqui. E agora já está dessa forma aí. Alto pra caramba, né? O pé direito. Guindasco, 300 toneladas. Vai começar a levantar, em breve, a maior turbina a vapor do mundo. Eu estou ansioso para ver já essa bichinha aí sendo instalada. Ali é a sala de controle, né? Está logo ali do lado. Ele vai controlar tudo, né? Tudo que é do sistema ali de operação. Eu acho que ele vai dar uma passadinha lá agora. Vai conhecer o prédio de elétrica. Então, está instalando todos os equipamentos, né? Tudo a parte do sistema de controle, né? Essa turbina é uma turbina GE. A parte do controle, obviamente, deve ser tudo o GE também, né? Instrumentação, imagina, né? O tanto de cabo, de equipamento, de instrumento. Ali são os cabos que vão conectar os transformadores para alimentar toda a estação. Agora vai na casa de bombas. Essa daí é a maior parte, né? O maior prédio deles lá. Quando eles vão bombear a água usada pelas turbinas, vai vir do canal, né? Para gerar o vapor, vai vir lá no canal que eles têm logo lá de perto. Olha lá, eles estão trabalhando para conectar seis poços verticais aos tubos, né? Então, olha a proporção do negócio. O tamanho dos tubos. E aí vão fazendo o bombeamento desse canal aí. Para a água de resfriamento. Tudo isso aí é da unidade 1, né? E logo ali do lado, ele tem a irmã gêmea, que é a unidade 2. Que está um pouquinho mais atrasado, né? Segundo eles, devido aí ao Covid, né? A pandemia deu uma atrasada. Mas até o final desse ano aqui, está previsto a finalização. E aí tem uma... Geralmente ele está falando que é de 20% a 30% mais rápido, segundo a unidade. Porque eles têm a curva de aprendizado. Eles vão perfeiçoando. Ele está falando de sistemas pré-moldados, que eles mudaram. A modularização, né? O maior guindácio terrestre do mundo está sendo utilizado. Olha o tamanho do canteiro de obra dos caras. Se eu não me engano, é energia sustentável para 6% do Reino Unido. Olha isso aqui, gente. Era 1.9 gigawatt. Então, essa nossa... Ele está falando que é o último passeio, né? Por lá. O último tour. E aí, da próxima vez, eles já esperam que estejam com os equipamentos todos instalados, né? Vamos ver se eles mostram aí mais detalhes do turbo gerador, propriamente dito, né? Que é a parte que mais nos interessa. Mas é isso aí. Vamos acompanhando aí, né? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui. Deixa um comentário. Compartilhe o vídeo, né? Para ajudar a chegar em mais pessoas interessadas por esse assunto. E eu espero você, então, em breve, para a gente continuar nessa saga aí, acompanhando o projeto audacioso, nesse grande projeto da engenharia, das turbomáquinas e das centrais termoelétricas, né? Das usinhas nucleares como um todo. É isso aí, pessoal. Obrigado aí da atenção, da participação. Deixe no comentário, deixe no like. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!